Música Pan-Americano Hotel O'Higgins Localizado no centro de Vinha del Mar, um dos balneários mais importantes do Chile, rodeado de jardins e lindas praias, a passo dos principais atrativos turísticos e comerciais. O pan-americano Hotel O'Higgins, estabelecimento de tradição orientado a famílias e empresas, sempre entrega a mais cálida das atenções. Música O hotel conta com 244 quartos em categoria superior, estandar e turista, para oferecer mais opções na hora de escolher onde desfrutar de uma estadia inesquecível. Música Todos com acolhedores móveis, internet, wifi, telefone, frigobar, tvs LCD, calefação, cofre de segurança e serviço de quarto. Música Além disso, oferece aos seus visitantes Wi-Fi sem custo, business center e estacionamento privativo. Música Dentro de suas agradáveis áreas verdes, hotel conta com uma linda piscina ao ar livre, o lugar perfeito para o descanso e o entretenimento. Música O pan-americano Hotel O'Higgins dispõe de 11 salões com capacidade de até 1.800 pessoas simultaneamente, nos quais poderão ser realizadas reuniões, seminários, congressos, casamentos ou eventos musicais. Todos com o assessoramento de nossos capacitados funcionários e uma moderna equipe técnica. Música O pan-americano Hotel O'Higgins conta com seu tradicional Harry's Bar, onde poderá desfrutar de um acolhedor momento, um lugar onde compartilhar com amigos ou onde começar uma ceia romântica. Música Além disso, encontrará variada gastronomia em nosso restaurante, suas duas encantadoras pérgolas e uma agradável piscina ao ar livre, onde poderá desfrutar de um menu internacional, criado especialmente para satisfazer os mais exigentes paladares. Música Por razões de trabalho ou descanso, Pan-americano Hotel O'Higgins é a sua melhor opção na capital turística do Chile. Música Pan-americano Hotel O'Higgins, descanse em nossa experiência. Música Música Música